Mas a gente tava falando é o gato Daí você pegou e falou, ele te amou pra sair da máfia Só falou, não vou sair da máfia não, porque eu tô ganhando Tô trabalhando com a minha mãe ainda Daí de repente, como é que foi essa Aí eu falei com ela, pá, ela falou, beleza Fui, falei, gato, agora Rodrigo, eu chamei de Rodrigo Rodrigo, agora dá pra colar Colei com ele, só que na época O Rodrigo, ele era muito... Vocês me lembram, viu Que às vezes eu começo a falar a história, a gente já vai pra outra Normal, eu faço muito isso O Muco é mais inteligente que eu Não tô dizendo que você é burro, mas se chama déficit de atenção A gente começa a atipuar, aí falando um monte de coisa em pé Sim, eu falo e esqueço, mas pode voltar Vambora E aí, eu falei com ele, só que na época o Rodrigo Era muito assim, ele gostava muito de ser babado As garotas, né? Não, que garota, babado De babar ovo, ele gostava de babar ovo Atenção Gostava de atenção, aham E aí, porra, eu não babava ovo Eu nunca fui de babar ovo Eu sempre tratei ele De igual pra igual De igual pra igual E ele Era o cara, na minha visão Ele era o cara que poderia me ajudar Entendeu? Ele poderia me ajudar e eu ajudar ele Porque toda temporada de pegar mestre Ele demorava a pegar E eu pegava fácil Tá ligado? Eu tinha as mães Ele não ficava em cima da Factory, não? Ele não sabia ficar em cima da... Não, não, não Eu tinha outra estratégia Eu tinha uma estratégia foda pra época Tá até lá no meu canal lá Foi por isso que eu criei o canal Porque eu postei a estratégia pro pessoal da minha cidade Olha que doideira Eu não fiz o canal assim pra ensinar Ah, eu vou fazer o canal ganhar dinheiro Eu vou fazer o canal e ensinar pro pessoal da minha cidade Eu posto lá pro pessoal assistir Entendeu? Aí, ficou E nisso aí, beleza Ele não trocava ideia comigo Tá ligado? Porque eu não ficava dando muita atenção a ele assim e tal Mandando mensagem Tá dando a sua É, porque tinha um Gide na época O Gide era muito assim, né? Na época E aí, pá Chegava na época de pegar mestre Ele demorava a pegar E ele precisava pegar rápido Porque quem pegava mestre rápido Tinha uma moral, tá ligado? Dava uma raipada Tinha uma moral pra época Aí pronto Era quando ele mandava mensagem Aí ele mandava mensagem, tá? Mas eu já era agradecido a ele Por me ensinar a... Pera aí, deixa eu ver se eu tô entendendo, Hudson Ele te mandava uma mensagem, então Pra você dar aquela famosa carregada nele ali Daquela moral, pô Daquela moral, tá ligado? É, era isso meu No final do meu, Hudson Então, né? Sabe como é que eu tô quase chegando Vamos jogar junto Jogar junto É, tinha isso, era basicamente isso aí E a gente jogava Até ele pegou as mãos Depois ele ficou até melhor do que eu Depois, tá ligado? Ele treinou pra caralho Acho que ele viu assim Falou caralho Eu preciso treinar essa porra Ele treinou, treinou, treinou E porra, ficou muito bom Ficou até melhor do que eu depois Mas aí até isso aí Depois eu já tava, né? Eu já tava bem caminhado, pá E aí ele foi Ele que arrumou o contrato pra mim Na streamcraft Aí a gente ganhou Começou a ganhar um valor bom Ele ganhava uma porcentagem em cima, né? Pra gente tava suave O empreendedorismo É, eu e o Gid E depois a gente foi pra A gente foi pra Nimo Ele arrumou pra mim também lá Então assim Ele foi da Nimo? Hã? O gato foi da Nimo? Foi, ele ficou lá Eu acho que uns dois anos Dois anos Ficou lá uns dois anos lá Então a minha parte Onde eu sou muito agradecido a ele É isso aí, entendeu? Não que ele me pegou Me pegou e colocou Onde eu tô hoje Sim Mas ele me ensinou Vocês batalharam Ele me ensinou o caminho Ele arrumou um contrato pra mim Não me cobrou nada Uma época Ele arrumou um contrato Não me cobrou nada, tá ligado? Então a minha gratidão por ele Hoje é isso aí Mas como que ele te chamou Pra ir pra Luz? Não, ele criou a organização Já me chamou A organização não A Guilda, né? A Guilda, né? A Guilda A Guilda Vamos jogar juntos Já que você me carrega Pro método Bora, quer rio Quero, mas não dá ainda Aí ele criou Já tinha me chamado Só que eu fui depois de um mês Mais ou menos Depois de criado, entendeu? Tem um vídeo seu